O Caminhos da Safra começa essa edição em Ponta Grossa, com destino a Guarapuava. Vamos percorrer mais de 600 quilômetros em estradas que passam por importantes regiões produtoras agrícolas, como na região oeste Toledo e Cascavel, Guarapuava no centro-sul, Campos Gerais até o porto de Paranaguá. Acompanhe com a gente! Acompanhe com a gente! Estamos aqui na BR-277 com o Caminhos da Safra e aqui nessa região de Guará, entre Guarapuava e Prudentópolis, a gente encontra várias barracas do comércio local vendendo a produção dos agricultores aqui da região. Estamos no porto de Paranaguá, onde a gente encerra o trajeto dessa edição do Caminhos da Safra. Percorremos várias regiões do estado do Paraná e essa daqui é a nossa última parada. Acompanhe com a gente!